Quando criança uma vez ouvi, em meia dor, meu pai me acalma Enxugou minhas lágrimas e conselhos preciosos, começou a cair A perfeição é uma ilusão, meu bem E buscar a aprovação de homens é se lauda também A parte de um dia suas asas se abrirão e você voará Silencie o medo, controle sua mente e você verá Existe pressão dentro e fora, eu sei, mas reconheça Que meu espírito dentro de ti é maior que essa loucura da hora Se puder seguir os meus conselhos, será feliz Se quiser seguir os meus conselhos, será feliz Então é para ser sempre, sempre estou no ar que atingir Então é para ser sempre, sempre estou no ar que atingir Aonde você pensa que vai com tanto medo Aonde você pensa que vai com tanto desespero Diz a ser sempre, sempre estou no ar que atingir Diz a ser sempre, sempre estou no ar que atingir E você pensa que vai com tanto desespero 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 Tchau. Tchau.